Eu sei que posso ter falado uma coisa aqui, meio um palavrão, mas assim, enquanto isso, Haddad destruindo de vez a economia brasileira. O cobertor é curto, os professores vão pagar o parto. Demetrio Manioli na Globo News detonou. Não é um equívoco, diz ele, é uma avacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso, mas o Brasil não é um país sério, Demetrio. Continua, o Haddad está brincando com esse negócio, é gozação. Não, é o método petista de governar. O espanto é quem achou que ia ser diferente. Esse é o único espanto. Gente que realmente achou que o governo do PT ia vir totalmente mudado, do nada acreditaram nisso, isso é o espanto. Então, o editorial da Gazeta de hoje, a paciência com a fúria arrecadatória do governo federal está acabando. Eu mostrei na conversa de boteco dessa segunda-feira, fechada para os meus apoiadores, se você ainda não é um apoiador, peço que considere se tornar ainda agora. Entra no rodrigoconstantino.locals.com, está aqui, inscreva-se, torne-se um apoiador e vai ter esse tipo de conteúdo exclusivo. Mas o Rubens Ometo deu o tom, né? O cara deu 400 mil reais para o Lula no dia que ele teve com o Lula. Ninguém vai dizer que foi lobby. Mas empresários graúdos, como André Esteves, do BTG, estão se afastando da canoa furada. Em sua fala de sábado, Rubens Ometo associou o arcabouço fiscal à dificuldade em se reduzir os juros. O arcabouço é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse arcabouço claramente reflete a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a dívida pública, afirmou. Qual é a surpresa, ó, empresário, com o fato do governo Lula ser um governo perdulário, irresponsável? A insistência de Lula e Haddad em arrancar cada vez mais do setor produtivo e dos cidadãos para seguir gastando é algo que ficou explícito para todo o setor produtivo com a MP do PIS com fins. E é um caminho que ainda custará muito caro para o Brasil. Sim, eu estou dizendo desde o primeiro dia. Vai dar ruim, vai dar merda. O dólar vai disparar, a economia vai tancar. Por que vocês não me escutaram? Vocês preferiram escutar o Armínio Fraga? Sério? Kim Paim. Print caso apague. Postagem que fará o telefone do Milton tocar. Milton Neves publicou. Eu, sinceramente, não sei o que o senhor da Cozã Rubens Ometo e o senhor André Esteves estão reclamando. A situação atual da economia do Brasil tem a assinatura e o carimbo deles. Assumam. Absolutamente verdadeiro. E eu tenho dito em toda a live aqui, eu não vou aliviar a barra para Tucano que fez o L. Para gente multimilionária, para empresário rico, para economista liberal de mercado, que sabia muito bem o que estava fazendo e que foi cúmplice disso que estamos vendo. Eu não vou aliviar a barra. Não vou. Me recuso. Eu não vou fazer que nem a Miriam Leitão, né? Por falar nela. O que se pede a Fernanda Dard? O país precisa decidir o que quer do ministro. Que ele equilibre as contas ou que ele nunca mexa nos benefícios fiscais. Mas, Miriam, Miriam, Amélia, Amélia do Partidão Comunista, tem uma alternativa que você não considerou na sua análise, digamos assim. Tipo, cortar despesas. Eu sei que posso ter falado uma coisa aqui, meio um palavrão, mas assim, o equilíbrio fiscal receita despesa. Então, uma das formas, aliás, a melhor, de atingir o equilíbrio fiscal é diminuir as despesas. Tipo, a família que não está conseguindo fechar o mês no azul, em vez dela virar e falar o que você quer, eu preciso me endividar mais, o que você quer que eu faça, corte o jantar fora no domingo, corte o jiu-jitsu do filho, o que você quer que eu faça? É, tipo, apertar o cinto é mais prudente. Então, a Miriam, Leitão, não trabalha com essa hipótese, não trabalha. Ou ele equilibra as contas, ou ele mexe nos benefícios fiscais. Cortar gastos, nesse governo não, né? Cortar gastos, nesse governo não, né? ida.